Para preparar o jantar de hoje, eu vou fazer arroz branco, essa panela que eu vou colocá-lo para fazer green beans, que é vale, e hoje eu tenho o alho. Aqui eu tenho óleo e grower, duas espinhas de óleo e duas espinhas de grower, e aqui eu vou cozinhar um pouco de água para fazer green beans. E para essa pan, eu vou fazer o tilapia, e aqui eu vou colocar o riz, e aqui eu vou colocar o riz, agora é a hora de adicionar o riz, porque é meio quente, eu vou usar o óleo, mas eu vou usar o que você preferir, eu vou usar a teacup, ou duas espinhas de riz, o riz, eu vou usar o riz brasileiro, e meio quente, a teacupo de sal, e é isso, eu vou deixar ele frio, e depois eu vou adicionar a água fria, algumas pessoas adicionam a água fria, é bom para vocês, bem, brasileiro sabe, o ponto certo, a gente vai deixar ele fritar, refogar, como nós falamos, esse arroz, eu já adicionei o sal, e agora eu vou mexer, até que ele comece a fritar, e daí eu vou adicionar água fria, porque eu prefiro usar água fria do que quente. E aí, você vê quando o riz está começando a fazer o riz, o riz branco, o riz branco, é hora de dar água, e aí, quando o riz branco está coelando, eu vou adicionar a água fria, eu vou adicionar a água fria, e depois eu vou adicionar a água fria, eu vou colar, E agora eu vou colocar um pouco de olive oil quando eu vou servir e seasonar. Eu tenho um pouco de sal, mas eu vou seasonar antes que eu vou preparar para o fish, ok? Ok, agora é hora de fazer. Você pode ouvir que o rice é meio frio. Agora é o tempo para o água. Se eu usar uma teacup, eu vou usar duas teacupas de água. O segredo para cozinhar o rice é o arroz, ok? E o segredo é não misturar. Se você adicionar a água, é hora de cobrir. E você sete a temperatura médio, mais de médio para alto. Só no final que você... Eu vou misturar a água. Eu vou misturar a água. O green beans. Olha só. Tem mais um minuto. E eu vou misturar. E eu vou misturar. Agora eu vou misturar a água. E para que você se abriu. Então você vai misturando do limpo. Eu vou misturar a água. Eu vou misturar o frio. Então você vai misturando. Se ele não vai misturar. Agora você vai misturando. Aí eu vou misturando.